Olá pessoal, graças e paz, eu sou o pastor Cid Cleide dos Santos e estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de Deus para o teu coração. Eu quero meditar com vocês nessa noite, nesse dia, nessa tarde, no momento, no horário que você estiver escutando essa mensagem, no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo 37, que diz assim, está aí na sua tela o texto, porque para Deus nada é impossível. Está aí, porque para Deus nada é impossível. Quando nós lemos esse texto, nós sabemos que estamos cercados de muitas impossibilidades nas nossas vidas. Ou seja, o mundo que nós temos vivido tem sido um mundo difícil, tem sido um mundo onde tem regido pelas impossibilidades. Mas quando nós lemos esse texto, que nós vimos, que ele nos fala que para Deus nada é impossível, isso alegra o nosso coração. Talvez o teu coração possa até estar triste, talvez a tua vida possa até estar com muitas impossibilidades. Talvez vocês estejam passando por um momento de crise, nesse momento, crise financeira, crise social, crise econômica, crise de valores. Mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Isso me lembra a história de um jovem que estava numa praça e ele estava com a sua Bíblia aberta e dando glória a Deus, aleluia o tempo todo. E um homem chegou até esse jovem e perguntou, por que você dá tanto glória a Deus e aleluia? E ele respondeu, porque está narrando aqui na Bíblia que o mar se abriu, o mar vermelho se abriu e o povo passou em terra seca. E aquele homem olhou para aquele jovem e disse, você está enganado. Isso aí foi um fenômeno que aconteceu e eles não passaram em terra seca, eles passaram com um palmo de água. E quando esse homem falou isso para aquele jovem, ele começou mais ainda a glorificar e exaltar, engrandecer o nome do Senhor. E aquele homem me perguntou mais uma vez, como é que você continua engrandecendo? E eu acabei de lhe dizer a história e ele falou, porque o meu Deus, ele destruiu um exército com um palmo de água. Então, se você crê no impossível de Deus, você vai ver que todos os fenômenos, todas as coisas que Deus tem feito, é em pró da tua vida, é para te dar vitória. Então que você, da mesma forma que esse jovem, ele glorificou a Deus independente da visão do milagre que ele viu, lá no livro de Êxodo, quando o mar vermelho, ele se abre, você possa também ter essa mesma visão e crer que Deus, ele pode fazer o impossível na tua vida. Basta você crer, basta você acreditar e basta você confiar nesse Deus que tu pode fazer na tua vida. Está aí o número para orientação espiritual, tem o meu número, o número do Pastor Júnior, e estamos à disposição, quando você estiver precisando de orientação da parte de Deus, nós estamos aqui para te abençoar através de um conselho. Que Deus, ele continue abençoando a tua vida, e que Deus, ele continue fazendo grandes coisas na tua vida. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim quiser. Amém.